O presidente Lula está preocupado com as despesas, mas temos que acabar com as despesas inúteis. Nós temos que ver a estrutura do judiciário, do legislativo, principalmente, porque esses nunca, o pessoal não se atreve a questionar. Há muito penduricalho, há muita coisa que poderia ser modificada. E uma proposta moderna, inteligente, é a da democracia direta. Brasília poderia ser o museu da pátria. Da arquitetura, etc. O presidente fica lá, é óbvio, no centro. E sua equipe, os ministros. Mas e o resto? Para que ficar lá?